Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina Holanda e hoje nós vamos dar continuidade a esta bonequinha aqui no jardim de tie-dye. Ah, Cristina, o que é tie-dye? É este colorido que eu dei no chapéu, tá bom gente? E vamos aí continuar pintando esta bonequinha. Mas assim gente, eu pensei aqui, eu não irei pintar a roupa dela colorida não. Tá? Eu vou pintar ela numa tonalidade só, o que vai ficar colorido aqui é só o chapéuzinho dela, tá? No instante da roupinha eu vou pintar normal e a pele dela aqui nós vamos pintar também. Só que antes de darmos continuidade neste vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixarem o joinha de vocês aí, e compartilhar os vídeos para chegar para outras pessoas também virem aqui no canal e aprender a pintar. Ou ficarem aí olhando, né? Vendo aí o meu trabalho para vocês poderem estar também depois pintando, né? Quando se animar, poder pintar. Já tem o canal aqui da Cristina ensinando tudo e não escondendo nada, né? Então, falhou a voz. Eu acabei de gravar a parte 1 para vocês e estou gravando já a parte 2. E eu vou aqui pegar meu pincel e vou pegar também, antes de eu dar continuidade na pintura da boneca em si, nós iremos pintar primeiro aqui, ó, o jardinzinho dela, tá? Por que, Cristina? Porque eu não posso parar o vídeo e ficar gravando por etapas, que eu não tenho tempo de fazer isso, né? Vou vir aqui, ó, com o clareador em color, tá? E vou fazer aqui, ó, vou passar tudinho aqui. Por que, Cristina, que você está passando isso? Por que você está pintando primeiro o em color clareador? Porque eu uso o em color clareador, já não é de hoje, já há muitos anos, para mim poder arrastar a tinta, tá? Aqui, ó, quando vai fazer jardinzinho, como eu fiz com as bailarinas, como eu fiz com várias outras bonecas que eu pintei aqui no meu canal, tá? Então, você passando o clareador em color, ele vai te ajudar a arrastar a tinta, tá? Você vai arrastar a tinta aqui com mais facilidade. Eu vou mostrar para vocês, tá? Sem ele, você não consegue fazer tudo uniforme. O que seria isso? Tudo por igual, tá? Vocês não iam conseguir fazer tudo por igual. Então, eu vou fazer um jardinzinho aqui, é grande, porque a menina está sentadinha. Nós vamos primeiro pintar o jardinzinho, porque assim, quando eu vier pintando a roupinha dela, o corpinho dela, eu não vou sujar aqui o gramadinho, né? Já vai estar pintado, e eu não vou ter a preocupação, pelo menos o verde, tá? Depois eu faço as florzinhas por último, tá bom? Eu não vou ter aquela preocupação, né, de estar manchando o meu pano, tá? Porque, manchando o pano, que eu falo assim, puxando a tinta, né? Daqui da menina, ó. Ela também, aqui a mãozinha dela, ó, tem que estar também no gramadinho. Ela está segurando no gramado. Então, ó. Vamos colocando a tinta, mais ou menos, esse tanto. Vocês vão ver a tábua de baixo aí, porque eu estou molhando praticamente aqui, né, com a tinta. É uma tinta incolor. Muito bom pra vocês terem aí, pra vocês trabalharem, tá? Na boneca em si, eu não passo, não há necessidade, tá? Tem gente que passa, não há necessidade, tá? Qual cor, Cristina, que você vai passar aí agora? Eu vou passar o verde pistache primeiro, depois o verde pinheiro. Só pra fazer o jardinzinho. Enquanto eu vou pintando a roupinha dela, já secou um pouco aqui, aí eu consigo vir pintando... As pernoquinhas e a sainha dela, tá? Quando eu passo essa tinta, ela me dá o direito de eu sair, gente, puxando ela dessa forma aqui, ó. Ela não fica com aquelas listras marcadas, né? Uma hora eu vou pegar um pano que... Sem passar esse clareador, só mostrando, vindo aqui, pintando ele normal. Sem o clareador, pra vocês verem a diferença. Tá? Que é com o clareador e sem o clareador, tá? Então, aqui, ó, vamos puxar só até aqui, mais ou menos, não precisa ser muito também, né? Ó, puxa até aqui embaixo, ó. Olha como que dá uma puxada legal na tinta, tá vendo? Ó, o clareador... Se eu não colocar clareador, ele não vai puxar assim, tá? Não puxa, gente, não adianta. Ah, Cristina, eu consigo. Então, são raras as exceções. E consegue puxar a tinta mesmo sem precisar do clareador. Eu preciso do clareador. Eu não fico sem clareador. Aí, eu vou colocando mais forte aqui, ó. Próximo da saia dela e venho puxando, ó. E o jardim, ó. Se você também quiser fazer chão normal, pode fazer. Mas que é mais bonitinho, o jardinzinho, né? Afinal de contas, ela está no jardinzinho aqui, ó. Faz tudo em volta aqui, ó. Olha como que a tinta trabalha bonito, olha que delícia. Pincel, vai que vai, né, ó. Um clareador, ó. Aqui em volta das mãozinhas dela tem um pouquinho de cuidado, tá? Que tem que ter também, porque ela está sentada tocando o jardim, né? Então, tem que colocar assim. Não fica estranho se não colocar. Ó. E vamos que vamos. Aí, agora, gente, feito isso, ó. Tá? Se você quiser expandir esse gramadinho mais pra frente, pode. Deixa ele de uma forma que parece que não está aquele quadradão, sabe? Que fica aquele quadradão assim. Parece que você deixou ali sem terminar. Então, deixa ele meio que assim, as pontinhas mais puxadas assim pro lado, tá? Puxadinha assim, ó. Agora, a gente vem trabalhando com verde e pinheiro. Dá uma escurecida. Depois das flores, gente, eu... Quando eu terminar a pintura, aí eu venho com as florzinhas aqui, tá? Como eu já passei o clareador e essa tinta verde, pistache, então, o verde e pinheiro, ele vai deslizar muito melhor, né? Não deixem a tinta secar, tá, gente? Passou o clareador, já passa a tinta. Porque senão, ela seca muito rápido, tá? Clareador é uma tinta incolor, tá? Então... Ó. Dá uma escurecidinha aqui perto do sapatinho, na perninha dela, tá? Bem com cuidado pra não invadir a pintura... Da menina. Enquanto a gente vai pintando lá a roupinha dela, vai dar tempo de secar... Aqui. Depois, o próximo vídeo será a saia dela, tá, gente? A saia dela, nós vamos pintar... Pintar, não. Vamos fazer de crochê a saia da menina, tá? Aqui próximo da saia. Vocês quiserem deixar a saia em branco, porque vai a saia de crochê em cima, né? Vocês podem deixar, tá? Fiquem à vontade, o trabalho é de vocês. Eu só acho mais bonito pintar a sainha, né? Eu acho que fica muito mais bonito. Mas aí, vai do gosto de vocês. Ó, aqui, ó. Eu coloco o próximo da mãozinha dela. Aqui, ó. Aqui, ó. E eu venho descendo, ó. Vê se tá bem perto. Eu tô com um pincelzão grande, né? Medo de invadir a pele dela. Aqui, ó. Deixa eu dar uma esticada. Meu pano, eu passei cola na tábua, gente, mas... A cola já tá indo embora. Aqui, ó. Na mãozinha dela, tá? Entre os dedos aqui, ó. E desce puxando, ó. Ela tá num gramadinho, né? Aqui, vocês podem até dar uma reforçada aqui, ó. Como se aqui, onde ela tá sentada, ficasse mais verdinha, ó. Tá? Ó, aqui onde ela tá com a mãozinha, também, ó. Aqui, assim, ó. Dá uma puxadinha pra baixo. Tá? E aqui, ó. No pezinho dela também. E aí, a gente esquece, por enquanto, essa parte aqui. Ó. É povo que fala alto, hein? Eixa. Ó. Prontinho, gente. Ó. Agora, gente, eu vou escolher a cor que eu vou pintar a roupa dela, a saia, né? O vestidinho. A blusinha, gente, eu vou pintar... De rosa bebê com rosa chá. Aliás, eu vou pintar num geral, tá? Rosa bebê, rosa chá. E aqui, provavelmente, vai ser da cor do laço do chapéu. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai super combinar. Aí, com... Deixa eu levantar aqui assim. Pronto. Acho que tá melhor aí, né? Aí, vem aqui, ó. Com a tinta... O rosa, bebê. Nós podemos, sim, fazer um degradê aqui. Não vou fazer só a sombra, não. Nós vamos fazer um degradê, tá? Ó, vai ficar balançando, né, meu filho? Peraí, que eu não posso... Eu tenho que tomar cuidado, gente, pra mim não sujar meu braço aqui no verde, né? Que eu acabei de colocar. Porque conforme eu vou pintando pra vocês, pode encostar ali. Então, aqui, ó, vem bem delicadinha aqui, ó, a alcinha dela. Nós não vamos fazer um colorido como está no chapéu. Mas nós vamos fazer um tie-dye aqui com o rosa chá e o rosa bebê. Ok, gente? Ó, aqui sempre vocês usem um pincel mais fininho pra fazer isso aqui, tá? Se você não tem muita experiência na pintura, às vezes um pincel maior não é bom você usar. Porque você pode errar, tá bom? Estou usando os pincéis da Condor, de referência 421. Essa sujeirinha que fica na tinta, ela incomoda a gente, né? As bolotinhas assim. E os cabelinhos aqui também. Desconfia a pinha assim, ó, enche o saco. Ó, você vai pintando. Você não quer pintar, pintar não, fazer crochê? Você não sabe fazer crochê ou não gosta, então você vem trabalhando só com a pintura na saia, tá? Você não precisa fazer crochê se você não quiser, tá bom? Vocês aí que não estão gravando, quando for pintar, pinta a roupa dela, deixa secar e depois vocês vêm com um jardinzinho, tá bom? Bom, agora eu venho com o rosa chá aqui, olha, ó. Não vou pegar de baixo ali não, eu venho aqui, ó. Já introduzindo a tinta aqui, ó. E já carregando ela aqui pra cima, ó. Tá? Ó. E eu venho trazendo ela aqui pra cima. Balançando. Ó, pra dar esse, esse mesclado aí que eu achei que ficou maravilhosa as pinturas com essa, com esse mescladinho, tá? Depois aqui embaixo a gente pode pôr uma outra cor, o púrpura ou o vermelho, é, cadmio, acho que é esse mesmo nome. Cadê? 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 Deixa eu ver se esse aqui não é. Depois eu acho, gente. Depois eu acho, não sei que a pintura é ruim. Por aí que for fazer, gente, eu procuro. Não deixem a tinta secar, hein? Se não, você não consegue fazer, ah, eu vou passar o rosa bebê, amanhã eu volto pra pintar o rosa chá. Não, não faça isso, não. Você não vai dar degradê nenhum, você vai dar tinta manchada só. Não adianta nem tentar, a não ser que você passe novamente a tinta por cima, né? Vai ficar uma coisa muito grosseira, muito forte, né? Mas aí se você, de repente, acontecer alguma coisa, eu preciso sair correndo, né? E deixou a tinta lá, ah, eu preciso fazer alguma coisa e ficou a tinta lá secando. Então, não se preocupe, né? Vai lá e passa a tinta novamente por cima daquela cor que você... Ah, pintei com o rosa bebê. Passa o rosa bebê de novo e depois você vem com o rosa chá, tá bom? Ó, vai dando essa mescladinha aqui, ó. Ó, aqui, gente, vocês vão falar, mas ficou essa divisória, né, Cristina? Não tem problema, porque aqui vai a saia, né? Você não vai usar a saia, então não coloca essa risca, tá? Aqui eu venho só fazendo um contorninho de leve, ó. Depois nós vamos jogar o branco lá em cima, tá? Que faltou a luz do chapéu. Aliás, não é esse? Acho que no meu, nessa minha boneca eu não vou fazer luz, não. Fazer só luz, né, aqui, ó, na roupinha dela. Ó, aqui eu faço, ó, tá mostrando. Aqui eu faço só um... Uma sombrinha aqui, ó. Aqui. Em volta do laço. Isso, ó. Aí, no barrado, gente, ainda não tá, ó. Ó, aqui, ó, não pode ficar essa listra, não, ó. Vamos trabalhar essa listra aqui, tá vendo? Ficou uma listra, né, ó. Deixa eu segurar o suporte aqui, né, balançar o celular. Você viu que ficou uma listra? Não pode, tá? Então, trabalha pra que ela fique um degradê, uma cor envolvida na outra, tá? Claro, gente, aqui eu vou colocar a saia. Cadê a saia? Cadê a saia, dona Cristina? Olha. Ela vai ficar com a tinta embaixo, tá? Mas eu tenho que pintar aqui pra vocês e ir mostrando. E vai ficar uma cor legal, porque aqui embaixo eu vou jogar o vermelho. Deixa eu ver, deixa eu só, pra não falar besteira, gente. Deixa eu achar a cor aqui, né? Eu não usei ontem. E as minhas tintas, só vem que é uma beleza, né? Ah, tá aqui. Vermelho carmin, gente. É o carmin, tá bom? Agora eu vou fechar meu rosa chá, que eu não vou... Rosa bebê, rosa chá. E vou pegar aqui o vermelho carmin. Eu vou vir aqui, ó, na beiradinha dela aqui, ó. Ó. Olha esse degradê que lindo, gente. Se vocês não quiserem aí... É... Por saia de crochê, depois com as florzinhas, a perninha dela pintada. Vocês podem também fazer borboletas, né? Nesse jardim aqui, aqui voando. Vocês podem colocar joaninha. Podem brincar aí com as coisas, tá? Com os desenhos mesmo, com as cores. Pode colocar um passarinho. Tudo que vocês colocarem aqui, que pertence a um jardim, vai ficar maravilhoso nesta boneca, tá? E aí, a saia, ela é, ó, tá vendo? Ela já dá uma melhorada aí pra cor da saia, tá vendo? Ó, que linda que ela vai ficar. Olha aí. Barrado, posso fazer também nessa tonalidade. Que fica lindo pra cor cru, tá? Aqui vai o lacinho. Então, vamos dar... Vamos continuar. Enquanto tá secando ali, né? O gramadinho. Pra mim poder pintar depois, não puxar o gramado pra dentro da perna dela, né? Agora, o laço, gente. O laço, eu usei o marfim. Então, nós vamos usar... Eu vou usar, né? O marfim. Você vai usar a cor que você fez aí. O lacinho do chapéu, né? Então, é o marfim e o ocre ouro que eu usei. Então, vamos lá. Vamos pintar aqui. O laço. Com o ocre ouro, o marfim e o ocre ouro. Depois, as margaridinhas, né? Isso daí tudo eu deixo por último. Uma graminha. Eu nem posso perguntar se vocês gostaram do vídeo da primeira parte, porque ainda não entrou. Tá carregando o vídeo, né? Eu emendei ele, né? Editei aqui. Do meu jeito, né? E ainda vai entrar. Então, primeiro vai entrar a parte 1. Depois, essa parte 2 em seguida. Já vou deixando... Depois, carregando esse aqui também. Pintei aí. Pintei aí. Agora, eu venho... Com o ocre ouro. Vou escurecer aqui embaixo, né? Onde é a partezinha aqui da... Da fitinha, né? Do laço. E aqui no meio. Eu vou pegar aqui a pontinha aqui do pincel, já faço aquela... As bolotinhas na tinta. Tô trabalhando com o pincel grandão, gente. Eu vou consertar, tá? Deixa eu pegar um outro pincel pra suavizar essas cores todas aí que eu coloquei, né? Venho com o branco agora. Coloco aqui na pontinha. Hoje é dia das bolotinhas na tinta. Coloco o branquinho aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada no pincel. Vou pegar um pincelzinho maior aqui. Pra fazer uma luz. Vou dar uma iluminadinha aqui, gente. Tem um cabelinho aqui no meio do vestido dela. Ó. Um tanto de tinta, assim. E eu venho aqui, ó. Ainda com a tinta úmida, tá? Isso você pode fazer lá em cima no chapéu. Vamos ver se eu vou fazer. Dessa iluminadinha aí, ó. Onde o branco vai se entrando nas tintas, ó. Nas cores da tinta, ó. Tá? Dá essa iluminada que fica muito bonito. Mas lá em cima, gente. No chapéu a tinta já tá meia seca, né? Então, eu preciso tomar cuidado na hora de andar com o suporte aqui. Não fazer pochoteira, né? No pano. Por conta da tinta verde, tá? E aqui eu vou segurar. O suporte. Pra mim não fazer... Aqui, gente, ó. A tinta já está seca, né? Então, você pode ainda vir aqui, ó. E dar uma... Iluminada nesse chapéu. Bem aqui, ó. No meio do chapéu, tá? Ó. Deixa ele bem... Bem suavezinho, tá? Ó. Vou pegar aqui, ó. Você vem mais aqui. É, pode ser aqui. Mais ou menos aqui, ó. E vem... Esparramando bem, tá? Ela não secou de um todo, né, gente? A tinta... Não fica mais difícil de esparramar. Ó. Tá? Esparramar bem, a tinta, ó. Aqui, gente, vai ficar essa luz aí, tá? Pode até molhar um pouquinho o pincel só. Tira o excesso. Dá uma batidinha. E vem... Dando uma esparramadinha, assim, melhor, ó. Com um pouquinho de água, do pincel mesmo, molhado, você... Dá uma esparramadinha melhor, assim, ó. Aqui, gente, a roupinha também tem o brilhinho. Aqui, ó. A gente pode colocar mais um pouquinho de branco. E é isso, tá? Ó. Aí, eu venho aqui nas pernoca dela agora pra trabalhar. Nas perninhas dela, gente, eu vou trabalhar com a mesma cor que eu usei... Na pele dela do rosto, tá? Então, é o salmão bebê. O pêssego e o jatobá. Pintem primeiro a perna, né? Conforme é que eu tô gravando, então... Pra mim é mais dificultoso. Porque eu não posso ficar parando, esperando secar, né? Mas pra vocês aí, que vão pintar direto, é só vocês... Irem pintando por etapa, vai descendo, né? E aí, quando terminar de pintar as perninhas dela, vocês esperem secar um pouco pra depois fazer o jardim. Porque se não, toda tinta que vocês colocaram, tanto na saia, quanto na perna, podem ser que puxe, né? Se você não tomar cuidado, vai acabar puxando pra dentro ali da perninha, da grama, né? E o sapatinho, vou ver a cor aqui, acho que vai ser marrom mesmo, marrom e branco. Essa é uma menina que foi passear no parque. E ela está muito feliz. Sentou aí na grama, no jardinzinho. Gente, eu tô com tanto pedido também de pano de prato, só o barradinho de crochê. Bastante mesmo pedido, viu? E graças a Deus, né? E vamos que vamos. Pronto, pintei a perninha dela aqui com o salmão bebê. Toda essa pintura estou fazendo no pano cru da sacaria da... Do apucarana, tá? Ó, pêssego. Minha tinta tá mais velhinha, tá na validade, né? Ela vai vencer... Em sete... Acho que é sete do dois de dois mil e vinte e quatro, gente. Se eu não me engano, ó... Tem apagadinha ali, né? Sete de fevereiro de dois mil e vinte e quatro. Vou relatar que tá véia, já meia toda engrunhada. Que coisa, né? Essa tinta fica toda... Esquisita. Será que tem outras tintas pra pintar tecido sem ser da Acrilex? Se alguém conhece aí, me fala. Eu vi que tinha da Gato Preto, não é? E tinha uma outra marca que eu não lembro o nome agora. Será que é boa? Fazer o contorno da perninha dela. Tomando cuidado aqui pra não puxar o jardim pra dentro da perna, né? Não vai ficar uma perna esverdeada. Deixa seu joinha aí pra mim. Que é o like, né? Deixa aí pra mim. Deixa também os comentários aí se vocês gostaram. Dessa menina. Vocês querem mais bonequinhas assim? Diferente, né? Posso vir aqui trazendo também, ó. Vou dar um spoiler aí. Uma boneca no balanço. Tem vários tipos de boneca aí que a gente pode pintar, né? Provavelmente... Aí eu dando spoiler de novo. Provavelmente eu estarei montando a postila de meninas fazendeira. Meninas de fazendinha, tá? Segurando porquinho, galinha. Ai, é muito lindo, né? E eu vou ver se eu monto essa postila. Eu também quero montar de bebê, né, gente? Minha de bebê eu tô com as ideias e preciso colocar em prática, né? As de fralda. Vocês vão escutar meu gato miando, mas é o tigrinho. Tigrinho. Ai, tigrinho, quando ele começa, ele não para mais. A minha... Ele tá chamando Dom Raton. O Dom Raton, ele é igualzinho a Mabel. Ele só muda a cara dele. Porque a cara dele é mais afilada, parece um ratão, sabe? Aí o nome dele ficou Dom Raton. É o Dom Raton da casa. A tigrinho tá chamando ele. Tem o Lince e a Mabelzinha. Meus quatro bebês de rabinho, que eu amo de paixão. Ó, aqui em cima a gente coloca mais escurinho, né? Que a sainha dela vem aqui, então... Mais uma escuridinha. Escuridinha é bom, né? Escurecida, Cristina, falar tudo errado, mulher. Vamos lá. Vamos agora pegar o palha. O palha, esse é o areia. Areia, areia, esse é o palha. O jardim, ela vai ficar uma graça, né? Ai, vai ficar muito linda com o jardimzinho aí. Ó, agora eu venho com o palha aqui, ó. Só dando uma iluminada aqui, ó. Não tem palha, pode ser o branco, mas toma cuidado com o branco. O branco vai clarear demais. O palha, ele é dose certa, tá? Ó, o palha, ele vem na dose certa, bonitinho, clareando. Ele fica meio que transparente, dá aquela clareada, né? Não fica aquela coisa branquela, né? Não fica tão bonito, tão branquela. Ó, tá vendo a luz que eu estou dando sem tirar a tinta de baixo? O branco, ele já vai meio que tirar, né? Essa... Fica muito esbranquiçada. Então, o palha é uma cor legal pra vocês comprarem aí. Coloquem aí no caderninho de vocês. A tinta palha, esse clareador em color, cores essas que faz toda uma diferença no trabalho de vocês. Agora, vamos pintar o sapatinho. Olha, não precisei parar uma vez se quer o vídeo. Vai falar isso, já já vem carro de som, né? Ó, vou pintar ele de marrom. Marrom. Aqui, ó, tem a divisãozinha. Então, ali eu vou passar, já pra demarcar. Deixa eu já passar um rústico aqui, ó. Onde eu tenho que fazer a sombra depois, né? Escurecer, ó. Tá? Aí, eu venho aqui, ó. Cobro. Já sei que aqui, ó. Aqui eu tenho que escurecer, ó. Tá vendo? Opa, a primeira vez que eu pegar o marrom, eu peguei o rústico. Deixa eu pôr pra cá, então, vou fazer pôr tchoteira no meu pano. Aqui, ó. Aqui, ó. O canal tá bem colorido, né? Ah, está que tá bonito esse canal, viu? Colorido. Com as linhas aí, né? As bonecas. Tá bem colorido. Tá maravilhoso o canal. Eu juro que eu tô amando... Pintar aqui pra vocês. Trabalhar, fazer os crochê pra vocês, gente. Eu tô amando mesmo. Ó. Aqui é o salto do sapato dela. E tem um cabelinho aqui. Encheu o saco, né? Eita, nós. Aqui, ó. Aquela divisória que eu falei, né? Que separa um sapatinho do outro, um pezinho do outro. Tá vendo? Quase não dá pra ver na câmera, né? Pois eu venho com um branco trabalhando aí. Aqui no saltinho também, nós vamos ver. Com o branquinho. E aqui a gente vem aqui escurecendo um pouquinho. Ó. Aqui. Aí, eu venho com o branco. Fazendo todo o acabamento. E aí, faço as flores e a gente termina mais este vídeo, né? Que a parte mais complicada eu já tinha feito, né? Que é a parte do rosto, né? Da pele dela aí. Tipo, eu tenho muita tinta. O chapéu e tudo mais, né? Então, agora... É menos, né? E aqui na pontinha também. Dá uma clareadinha aqui de leve, ó. Ok, gente? E aqui, ó. Aí, vocês vêm fazer uma luz assim aqui, ó. No meio. Ó. Põe uma pontinha e vai... Trabalhando, seguindo para o lado, ó. Ó. Viu? Faz um ponto de luz. E vem trabalhando essa luz em volta, ó. Depois dá uma matizadinha assim, ó. Pra não ficar marcado, né? Aqui, gente, ó. O sapato dela já está. E agora nós vamos fazer as flores, tá? Que cor que eu vou usar pra fazer os miolinhos aí da florzinha? Deixa eu pegar um outro pincelzinho aqui. Eu não tô falando sobre os meus pincéis, gente. Porque os meus pincéis estão sem a numeração, tá? Mas eu uso o 421 da Condor. De referência 421. O número 0, 2, 4, 6, 8, 10 e o 12. Pra áreas mais extensas, tá? Aí eu venho aqui, ó. Vou pegar o meu verde pinheiro. A mesma cor que eu usei, né? Pra fazer aí o... O gramado. Deixa eu dar uma esticada no pano aqui. Que já... A cola que eu passei, saiu tudo, ó. Vem aqui e faz isso aqui, ó. Não tem problema se passa por dentro da mãozinha dela, tá? Ó. Aí faz isso aqui assim, ó. Aí o gato, ele fica reclamando, gente. Pode isso. Enquanto o Dom Raton não vem, ele fica assim. E o Dom Raton não tá nem aí, viu, gente? Tá dormindo lá, puxando o ronco. Não tá nem aí. Dom Raton. Dom Raton mostrei, acho que ele numa live pra vocês. Já faz um tempinho já. Ele é engraçado, né? Ele tem uma carinha de triste. É só a cara que é triste, gente. Ele não tem nada de triste, viu? O gato é muito engraçado. A cara dele... Todos os meus gatinhos são adotados, tá, gente? Graças a Deus. Com muito amor e carinho. Adotem um gatinho também que vocês vão ver. Que maravilha que é. Vocês não têm ideia. Quanto é gostoso ter gato, gente. Ah, é muito bom. Eles são limpinhos. Eles são limpinhos. Eles são maravilhosos. E companheiros, né? Pensa num bichinho companheiro, gente. É o gato. Sabia? Vocês acham que é só cachorro? Não. O gato é companheirinho também. Muito. Ele se vira mais, mas ele... Ele gosta muito de ficar com o dono também. Ó, aqui, por enquanto, eu estou fazendo só as folhinhas, né? Os raminhos. Tá dando pra ver, gente? Eu não quero botar muito pra lá. Com medo de derrubar esse suporte. Ó. Tá? Vem aqui, ó. E isso aqui... Olha só como ela tá ficando maravilhosa. Aí, agora vocês veem com as florzinhas. Eu vou usar esse mesmo pincel, gente. Vai me fazer as florzinhas aí, tá? Qual cor que a gente pode estar usando? Aí, o rosinha mesmo. O rosa. Vamos mesclar aí. Rosa chá com rosa bebê. Né? É isso. Vamos usar o rosa mesmo pra fazer as florzinhas aqui. Vocês vão ver como é que eu vou fazer. Ó. Eu vou dar umas batidinhas, olha. Ó. Vou pegar... Vocês podem usar o pituar. Meu pituar não tá bom, gente. Eu vou ter que comprar outro pituar. Tá? Ó. Só uma batidinha, ó. Batidinha. Legal o pituar pequenininho, tá? Ó, pituar pequeno, tá? Se vocês tiverem, vocês vão ver que não vai ficar só isso aqui. Vou pôr o branco também, ó. Ó. Dá umas batidinhas assim. Aí, você vem com o branquinho, tá? E bate com o branquinho aqui também, ó. Ok? Ó. E vem com o branquinho aqui, ó. Eu gosto de usar o pituar, né? Meu pituar tá duro a seda dele, gente. Tá velhinho já. Ê, tigrinho, viu? Ô, gato, pra reclamar. Vou usar o amarelo também, tá, gente? Vou fazer com o amarelinho aqui, que vai ficar bem legal. Ó, amarelinho aqui assim, ó. Fazendo umas batidinhas, ó. E afina a ponta, tá? Ó. Aqui, ó. E afina a pontinha. E aí, você vem assim, ó. Com o branco, ó. Opa, pegando a amarela de novo. E aí, você vem colocando, ó. Branquinho assim, ó. Tá? Ó, faz aí. Você pode fazer também só com o branco. Que cor mais que a gente pode colocar aqui o rosa bebê? Fazer coloridinho. Depois a gente vem com as margaridinhas em volta. Sem preguiça aí de fazer os seus desenhos, tá? Quantos detalhezinhos que você colocar... Ela vai ficar muito bonita, tá? Aí, você vem com o pincelzinho. Vem com o branquinho. Quase não vai aparecer aqui, mas a gente coloca, né? Então, uma... Uma mescladinha aí. Ok? Aí, eu venho novamente. Não vou nem lavar o pincel. Venho com o amarelinho de novo. Ó, eu venho aqui, ó. Ok? E aí, eu venho aqui, ó. Não vou nem lavar o pincel. Vamos lá na outra ponta, ó. Não nem lavo o pincel, ó. Vem com o branquinho. E nadainha, hein, tigrinho? Esse daqui eu nem vou colocar, tá? Esse aqui eu só vou colocar a margarida aí, ó. Deixa um sem. Pronto. Aqui eu venho, ó. E coloco aqui um olhinho. Coloco um aqui, ó. Pode colocar um aqui perto do bombonzinho dela, ó. Coloco um aqui mais pra baixo. E aí, são as margaridas que eu vou estar fazendo, tá? Pode colocar um aqui, ó. Na perninha dela. Pode colocar, ó. No pezinho aqui, ó. Bem na pontinha aqui, ó. Aí, vocês vêm aqui, ó. Coloco um aqui, ó. Aqui. Aqui. Aqui, ó. Aqui, aqui. Tô mostrando, tá? Aqui. Aí, eu só venho com o branquinho, tá? Só com o branquinho. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu fechar minhas tinta. Tô medo de cair em cima do pano. A tinta já fez cada sujeira. No pano que vocês não têm ideia. Venho com o branco. Ó, usei amarelo ou ouro, né? Venho com o branco aqui, ó. Pincel pequenininho. Esse aqui é o 2 que eu tô usando, tá? Tá com o do... Ó. E aqui, ó. E vocês vêm, coloca assim aqui. Esse tá mostrando. Ó, não precisei nem apertar o pause, né? Quantos minutos? 54 minutos. Ah, meus vídeos são grandes. Meus vídeos não são pequenos, gente. Ó. Aqui, aqui. Aqui. Tá vendo? Vai colocando aleatório, assim, as margaridinhas, tá? Depois eu coloco a saia, quando eu for ensinar. Agora eu não vou colocar a saia em cima não, senão vai borrar em cima das margaridinhas, né? Pode pegar a barrinha da saia aí e estragar as margaridas, tá? Tá mostrando não, né, dona Cristina? Tá mostrando nada. Não vou nem parar o vídeo. Vamos direto. Não teve barulho na rua até agora. É que parou um carro do pão aí, gente. Não creio que eu fui começar a gravar. E o cara não ia embora, gente. Ai, não ia embora. Meu Deus. Ai, ele ficou ali embaixo, depois ele veio. Ai, ele ficou ali. Ai, vocês vão falar, mas ele tem que trabalhar, né, Cristina? Eu sei, eu também tenho. Eu também tenho, gente. Eu não posso ficar esperando. Eu tive que ficar esperando. Ai, como encheu o saco, esses barulhos na rua, né? A gente sabe que o povo tem que trabalhar, mas olha, eu vou te falar. É uma encheção de saco, barulheira, né? Olha lá. Margaridinha. Depois nós fazemos as folhinhas. Sim, minhas margaridas tem folhinhas também, gente. Vocês podem desenhar rosinhas. O que vocês quiserem aqui. Tá? Usem a criatividade de vocês. Olha que bonitinho que ficou, mamãe. Depois com a sainha vai ficar uma belezinha, né? E tigrinho. Vocês me desculpem, né? Não tem como esperar o gato parar de miar. Ele tá chamando Dom Raton. Dom Raton tá nos braços de Morfeu, como diz, né? Tá nem aí. Tá lá dormindo na tranquilidade. Que nem te liga. Eu não quero nem saber. Ó, aí vem aqui, ó. Pega o verde pinheiro. Novamente faz umas folhinhas aqui, ó. Ó, na sua margaridinha. Ó, que bonitinho. Ó, coloca uma folhinha. Algumas vocês colocam duas. Em outras vocês colocam três. Né? Coloca assim também, ó. Se fossem folhinhas, saindo das flores ali. Né, ó. Aqui eu coloco uma só. Ó. Tá vendo que simplicidade, gente? Não tem erro. Vocês falam pra mim, Ai, será que eu vou conseguir pintar? Mas é claro. Claro que vai. Tudo tão simples. Os bonequinhos simplesinhos. Tá? Então, pintem bastante aí. Vou mostrar pra vocês como ficou. Ó. Vou tirar essa tinta daqui. Olha só como ela ficou hermosa. Ficou bela. Olha que linda. E a saia, gente? Eu só vou colocar a saia assim, ó. De uma forma que vocês... Deixa eu ver se eu não vou melecar tudo. Vai melecar assim, dona Cristina. Ó. Olha que linda. E fica com a saia, tá? Não vou colocar aqui em cima agora, gente. Porque senão eu vou borracar todas as florzinhas que eu acabei de fazer. Mas depois eu vou ensinar a fazer essa saia que é simples, ó. Olha que simplicidade. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem ela. Porque ela fica linda. E dá pra gente fazer ela grandona também. Eu vou vir ensinando depois fazer um modelo grande, tá, gente? Com uma saia mais ou menos assim, parecida, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo aí. A continuação da menininha. Coloquem, se vocês quiserem, uma borboleta que vai ficar muito linda, tá bom? Ou uma joaninha. Pode até desenhar uma joaninha aqui, ó. Na perninha dela que tá subindo, né? Uma joaninha. No bracinho dela vai ficar uma gracinha. Ou no chapéu dela, né? No chapéuzinho dela vocês podem colocar também uma joaninha. Que vai ficar uma belezinha, tá bom, gente? É isso. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.